Música Arte aglomerat, nu aglomerat Pe exemplu, era un polo pe la astea Baiti de pierna, ce eu sa pute Era in barcarii Imi sa o masina 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 Trâmpis são trâmpelistas. Trâmpis são trâmpis. . E aí Sem minhas de acertar Me perdi, se me acerque, vou colocar na caura Treta mais, estou com a voar na caura Estou com a voar na caura Entra aí